Opa, eu sou o Manoel Pereira e este mais um vídeo que eu gravo aqui para o YouTube. Neste vídeo eu pretendo responder algumas perguntas e mostrar alguns jogos sobre aquele vídeo que eu gravei em 2022 falando do meu DVD para o videogame, que foi meu primeiro videogame, mesmo sendo meu emulador, o DVD Britannimage. Esse vídeo eu pretendo postar dia 16 de fevereiro, que é quando o meu canal completará 7 anos. 7 anos desde a primeira vez que eu postei um vídeo no YouTube até hoje. Em comemoração, esse vídeo vai ser uma resposta a todos aqueles comentários que eu não esperava, não imaginava. Perguntando sobre os jogos, onde eu consegui comprar. Eu vou sanar todas essas dúvidas. Sei que pode parecer, ah, mas são jogos, a pessoa coloca o que ela quer ali no Google, o Google responde até o chat GPT. Sendo que, ao ver esses comentários durante esse tempo, já faz mais de um ano que eu postei esse vídeo, quase dois na verdade, eu percebi que essas pessoas também poderiam estar com a mesma questão que eu estive quando eu decidi recomprar esse emuladorzinho, né? Porque eu procurava, não conseguia encontrar essa lista completa. Então, o vídeo é dedicado a isso. Vou mostrar a tela da minha televisão, gravei, né? Eu jogando realmente diretamente, jogando um pouquinho, jogo por jogo, da tela da televisão. Espero que goste. Qualquer comentário e sugestão, eu só vou deixar aqui embaixo. Uma das perguntas, por exemplo, é o nome de alguns jogos bem específicos, mas tem algumas que eu não vou conseguir, porque por mais que as pessoas tenham descrito os jogos, eu não consigo entender a descrição, no sentido que pode acontecer, e é o que eu acho mais provável, do jogo em si, não tá na listagem do que veio pra mim, do que eu jogava, do que eu tenho hoje, né? Do CDZ. E uma coisa que já, que é muito mais fácil hoje, né? Você pode emular, ou caso você realmente tenha ainda esse DVD, enfim, ou outro, talvez, pelo menos no meu caso, funciona, você usar pendrive. Você pode usar um CD ou DVD pra gravar, né? Geralmente é CD, porque são arquivos bem pequenos. Mas eu testei com o pendrive e funcionou. Eu coloquei a biblioteca praticamente toda do Nintendo, do NES, no meu emulador. E eu só uso o controle do DVD pra poder navegar entre as pastas. Eu não consigo fazer essa navegação com o joystick. Mas, por exemplo, o joystick, se você não tiver, você pode usar outro, de outra marca, não precisa ser o original. Você pode usar e vai dar tudo certo. Como se sabe, o nome é DVD, Pitana e Mágica, com 27 jogos. O primeiro da lista do meu CD, que eu lembro que também é muito parecido com o da época, que eu se chamo 1943, né? É 1943. The Battle of Midway. É um jogo de ação, se eu não me engano, né? Ele, pelo ano, né? 1943, ele é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Não deve ser a mesma coisa. Eu falo assim, porque não é um jogo que eu gostava, né? De jogar na época. Assim, não é uma coisa que me atrai tanto. Jogo de tiro, etc. Mas, não se compara também ao Call of Duty. Até porque, por causa dos gráficos, né? Tem toda uma diferença de gerações dos videogames. Mas, esse é o nome do jogo. 1943, né? Na verdade, só aparece isso, né? O resto do nome do jogo é tipo um complemento. O segundo jogo se chama The Adventures of BioBilly. Eu não sei se é bio... Bayou? Bayou? Não sei. Mas, é isso. Consiste, basicamente... Eu vou falar o que eu lembro dos jogos, né? Do que eu jogava. Que é um cara que tá atrás da mocinha, né? E aí, ele vai e liga. É... Tipo, é um jogo de... Que se chamaria Beat Up. Hack Slash, eu acho. É. Que é você ficar batendo, assim, né? Durante o campo, né? Você vai avançando e você... Desce o soco nas pessoas. E vai... Vai... Vai vencendo. Esse jogo não era um jogo que eu gostava muito, porque eu achava que era muito difícil. Até hoje, né? Tentei jogar e não deu certo. E... Não faz muito o meu estilo. Eu não gosto muito de jogo assim, né? De ficar só batendo, assim, avançando. De... Eu gosto mais do luta, mesmo que o tradicional, né? O luta de... Luta na rua, pá. Você escolhe lá esse personagem. E tem os rounds. É... Eu acho... Eu acho mais interessante. Mas isso é muito questão de gosto pessoal, né? Gosto é gosto. O terceiro jogo chama... Antarctic Adventure. Que é um jogo, basicamente, chamado jogo do pinguim pra mim. Porque é um joguinho onde você tem um pinguim tendo uma aventura antártica. O que que é? Na verdade, parece tipo um Subway Surfers, né? Dos anos 80, vamos botar assim. Algo parecido. Que aí você tem que desviar, né? Sendo que o Subway Surfers de celular é a corda infinita. E esse, geralmente, tem um fim. Você vai correndo, né? Até ela vai vindo na sua direção, na verdade. É uma corrida. E você vai desviando dos buracos, das focas. E você pega pra ganhar pontuação um peixe, se eu não me engano. E assim vai, né? E vai ficando mais rápido, mais difícil de você desviar, etc. É um jogo bem interessante. Esse eu já gostava. Porque é um joguinho mais, mais simplesinho. Você só tem que mover pra um lado, pro outro, pra lá. Né? Você joga ali. Ah, eu quero jogar uma coisa simples, rápida. Você vai e joga. O quarto jogo é um jogo que eu também gostava. Mesmo achando difícil. O nome dele é Arabian. Arabian. Eu não sei a pronúncia, tá? Árabe. É um jogo onde você tá num barco, né? Um navio, no caso, né? É porque tem velas e caravelas. É um navio. E aí o personagem vai subindo, pegando, coletando os itens. Até completar e vai pra outra fase. Mas, enquanto isso tem uns... É NPC, né? É um nome, né? Que fica ali, né? Tentando te pegar, né? Se você encostar nele, você morre. É bem clássico, né? Esses jogos mais antigos. É, você vai e você não pode encostar no negócio. Ou no GTA, vamos botar... Não dá pra comparar. Não são a mesma coisa. Mas, tipo, no GTA você esbarra e todo mundo não acontece nada. E nesses jogos é bem assim. Ah, você não pode esbarrar. Se esbarrar, perdeu. Então, basicamente é isso. Eu gosto desse jogo, mas eu não conseguia nem passar da fase 2. Então, eu perdi um pouco da paciência e já ia pra outros. O quinto jogo é um jogo de nave espacial, né? Chamado B-Wings. E eu acredito que eu gostava dele. Porque eu não lembro todos de cor. Eu tô vendo aqui a lista do roteiro, né? O B-Wings era um jogo de nave. E era muito legal porque você podia escolher a sua nave. O tamanho da sua nave, né? Se não me engano. E eu gostava muito do gráfico dele. Achava muito bonito. A tela toda azul, assim. Aí você ia dando tiro, né? Pá, pá, pá. E o jeito que ficava era um gráfico muito bonito. Que eu realmente gostava de jogar. Apesar de não ser o meu estilo de jogo. Como eu falei, jogo de tiro. Coisas assim, sabe? É muito difícil um que tenha esse elemento me atrair pra gameplay, né? Mas tá aí. B-Wings. O sexto jogo se chama Baseball. Ou Baseball. Enfim. Basicamente é um jogo de Baseball. Esse eu também gostava muito. Só que como é um esporte que não tem aqui no Brasil. Assim, não posso dizer que não tem aqui no Brasil que eu nunca vi, né? Pode ter, eu não sei. Mas é um esporte que não é popular aqui no Brasil. Acredito que não. Eu não sabia muito bem as regras. Mas eu conseguia jogar ali, né? Conforme ia passando, né? Basicamente você tem três jogadas. Joga, é tipo uma área em forma de diamante, né? Aí os times dos oponentes. Um joga defendendo e o outro atacando. São jogadas, né? Como, por exemplo, o futebol ao mesmo tempo. Qualquer momento pode mudar. O ataque vira a defesa e vice-versa. E por mais que eu não tinha ali as regras. Não tinha, né? Porque era um emulador, né? Não vem as regras do jogo assim. Não tinha isso de manual, digital, etc. Então a gente ia jogando e via, né? Eu não costumava jogar muito. Mas eu gostava porque é jogo de esporte. E aí que entra o meu verdadeiro amor dos videogames. Esses jogos de esporte. Práticamente qualquer esporte eu já estou gostando. Coisa de simular movimento, etc. É muito divertido. E beisebol tem uma gameplay bem bacana. Na minha consideração. Apesar de eu não entender muito desse jogo em si. Porque aqui no Brasil não é tão popular. O sétimo jogo. Eu acho que esse número 7 não é à toa. Já que 7 é considerado o número da perfeição. O número ideal, etc. É a camisa do Cristiano Ronaldo. Bomberman de 1983. Que pra mim é o melhor jogo. Assim, cara. Eu não posso falar muito. Apesar de eu não ter jogado muito a série Bomberman. Esse jogo tem um lugar muito, muito, muito especial no meu coração. E vai ser o jogo que eu vou mais falar. Inclusive é o jogo. Entre as pelo qual eu comprei o DVD? Talvez. É um jogo sensacional. Bomberman, ele mistura a estratégia com quebra-cabeça. E um pouquinho de questão de... Como se fosse uma arma, né? Uma bomba, né? Que o bonequinho tem que soltar. Eu gosto muito de Bomberman. Eu já joguei Bomberman Ultra no Playstation 3. Inclusive quero jogar, tipo, pra zerar, virar o jogo, etc. E Bomberman tem esse lugar especial no meu coração gamer. Porque ele foi o primeiro jogo que eu zerei na vida. Então você imagina só. Eu ganhei esse DVD com videogame. Acho que foi no dia da criança. Alguma coisa assim. Entre o aniversário e o dia da criança. Não vou lembrar ao certo. Faz muitos anos isso. E eu consegui achar um jogo que eu realmente gostava demais. Que era muito divertido. E basicamente era você ficar ali quebrando, né? Quebrando paredes. Quebrando cabeça, né? Montando quebra-cabeças, né? Usando a sua imaginação, né? E tem os power-ups, né? Que agora finalmente descobri o nome. É power-ups, se não me engano. Que quando eu era criança, eu mesma botava os nomes naqueles... Naquelas coisas que você vai... Tipo, ah, ganha velocidade. Ah, passa pela parede. Ah, você tem controle do explosivo, né? Da bomba. Então aquilo ali era uma coisa muito legal. Muito lúdica pra mim. Porque eu ficava... Eu mesma criava. Eu lembro que eu anotava no caderno. Os códigos das fases, etc, etc. E se eu não me engano aí tem 50 fases. Talvez um dia, quem sabe, uma boa ideia. Trazê-lo aqui, né? Fazer uma gameplay completa, né? Enfim, é dele. Ou mesmo offline. Eu mesma zerar pra mim. Pra ver como que é. É muito divertido. Então Bomberman, de 1983. É um jogaço. E qualquer pessoa que goste de estratégia. Quebra-cabeça. Deveria jogar se não conhece essa franquia. Onde você esteve nos últimos 41 anos. É um jogaço. Se puder, jogue. Faz bem para a alma. O jogo de número 8 se chama Clu-Clu Land. Ou Clu-Clu Land. É Land porque você ia pronunciar mais ao inglês, né? Esse é um joguinho que ele é bom. Ele é um joguinho meio que de aventura. Acho que também tem um pouquinho de quebra-cabeça nele também. Porque eu gostava dele. São tipo como se fosse um... Eu falava que era tipo uns peixinhos, né? Porque naquela época a tela era pequena, né gente? Então era tipo uns peixinhos submarinos. Sei lá. Eles ficavam fazendo tipo umas voltas assim. Eu não sei. Tipo, eu não lembro, né? Eu estou fazendo esse vídeo bem a... Como que eu posso falar? Assim, da minha memória mesmo, né? Eu jogando ali o que eu lembrava. Não sei qual o objetivo. Se aprender ou fazer um círculo no tabuleiro. Mas era uma coisa bem divertida. Só que como eu falei. Não tinha manual. Não tinha coisa. Então a gente jogava. Alguns a gente tendia. E outros não. Clu-Clu Land está nessa lista dos não. É um jogo divertido. Porque, né? Você vai jogando ali. Vai passando o tempo e tal. Tem a questão da estratégia. Mas não foi um jogo assim que eu joguei muito, muito, muito. O nono jogo. Eu não sei como pronuncia. Eu não sei realmente como pronuncia esse jogo. É DidiDug. Ou DigiDug. Perdão. É D-I-G-D-U-G. Parece que ele está meio que ali debaixo da areia. Como sabe aquelas imagens de livro. Tipo, mostrando os níveis da areia. Até chegar lá no fundão da terra. Mas basicamente você tem que passar ali por dentro. Como se fosse cavando túneis. Né? E aí tem seus inimigos. Que são geralmente esses. Vou chamar de NPC, né gente? Porque é NPC. E ele fica meio que atrás de você. E você não pode encostar neles. Aí como você faz para se livrar deles? Você enche eles como se fossem bexigas. Até eles estourarem. Bum! Eles estouram. Você ganha um pontinho. Aí você vai coletando tipo alguns itenzinhos. Que tem ali, né? Se eu não me engano. Ou é só isso. Você tem que passar no túneis, estourar geral. E você passa de fase. Esse é o DigiDug. O décimo jogo. É um jogo que provavelmente muita gente já conhece. É Donkey Kong 3. Né? Donkey Kong 3. Tem um gorila segurando tipo duas varetas assim. Aí você tem que ficar meio que atirando nele. Até ele chegar lá em cima e soltar um negocinho. Aí você passa de fase. Sendo que eu acho que ele fica te jogando coisas, né? Eu assim... Não gostava desse jogo muito não. Eu jogava assim de vez em quando. Tipo, ah, cansei de jogar Bomberman. Cansei de jogar os outros que eu vou falar. Da pra frente. O que eu mais gostava e enjoava. Eu jogava esse que eu menos gostava. Era assim. Então esse... Né? Não é um... Um que eu gosto muito. Porque não faz muito o jogo que eu gosto de jogar, entendeu? O décimo primeiro jogo é apenas Donkey Kong. O clássico, tá? E aí nesse caso do Donkey Kong. Aí tem um macaquinho lá em cima. Que ele fica jogando coisas em você. Você tem que subir essas escadas. Ele joga barris. Esses barris você não pode encostar neles de forma alguma. E você tem que subir as escadas até encontrar a princesa. Esse jogo eu já gostava mais. Porque ele mexe muito mais com o meu cérebro. Entendeu? Tem que pensar. Esperar o barril vir. Subir a escada pra não ser atropelado pelo barril. Etc. Entendeu? Então eu achava muito legal. Só que como ele é meio que plataforma. Você tem que fazer as coisas muito mais rápido. Você não dá tempo de você pensar tanto. Né? Eu já não gostava. Tipo de gostar. Mas era um que eu jogava assim. Ah, passava uma fase. E jogava. Trocava. Mas eu chegava a jogar mais. Do que o outro. O número 12 da lista. É um jogo que eu não vou conseguir pronunciar o nome. Tá? Então eu vou botar aqui. O computador pra pronunciar pra mim. Exertion. Exertion. Eu não vou conseguir pronunciar. Basicamente é um jogo de nave. Né? Onde você é uma nave. E aí você tem que ficar atirando. Atirando. E atirando. Não pode deixar as naves encostarem em você. Etc. Etc. E é isso. O pronunciar deve passar os níveis. É outro jogo que eu também não gostava. Porque eu sinto isso um pouco. Que eles meio que se repetiam os jogos. Sabe? Foram dois jogos de nave atirando. Aí só muda tipo. Ah, uma é nave espacial. Outra é nave real. É tipo um avião. Sabe? Esse aqui é um avião na verdade. Né? Perdão. Esse aqui é um avião. Aí você... Mas um avião... Eu não sei. Porque... Enfim. E aí você tem que ficar atirando. Esse é basicamente o objetivo do jogo. Né? Jogo de número 13. Esse jogo é o avô do Free Fire. Esse jogo é o avô do Battlefield. Esse jogo é avô. Ou bisavô do Carl Gunn. O nome dele é Frontline. Frontline, né? Linha de frente. Né? Traduzindo. E esse aqui tem a opção até Two Players. Ele é um jogo. Basicamente você está na linha de frente. Né? O nome já diz. E aí você tem que dar a trocação séria com os inimigos. Entendeu? Você é um bonequinho azul. Do chapéu vermelho. O capacete vermelho. Né? Chapéu não. Tá na guerra, né? Enfim. E você tem que derrotar os inimigos de cor verde. De chapéu azul. Sendo que eu sou péssima. Porque você consegue até se esconder nos arbustros. Né? Tem... Acho maneiro. Tem uns arbustrozinhos. Né? Mesmo que o jogo seja 2D. Tem os arbustros. Você consegue se esconder. Mas do nada aparece alguém e te passa. A verdade é essa. É um bom jogo pra quem gosta de... Um jogo de tiri. Até poder ver, né? Comparar. Fazer uma... Uma simples comparação da... É... Quer dizer. Uma simples análise da evolução dos jogos de FPS. Né? Né? É um jogo bem divertido. Apesar de não ser o meu, assim, favorito. Né? O jogo de número 14 se chama Jackpot. Jack... Jackpot. Né? Que é um jogo de azar. Que aí eu já nem jogava. Esses jogos eu já nem lembrava mais, né? É um jogo de azar, né? Não é um jogo de cassino. Onde você faz ali suas apostas. Aí tem que aparecer as três imagenzinhas iguais. Aí você vai ganhar. Sendo que te falar. Eu nunca joguei, assim, esse jogo pra valer. Eu só entrava. Eu às vezes clicava errado. E vi, assim, ah, não, não. Vou tirar, vou tirar isso. Eu não gosto. Entendeu? É um jogo de cassino, né? Pique cassino. Você tem que fazer a combinação de três ali. Se eu não me engano, só na horizontal. E é isso que faz você vencer o jogo. Pra quem gosta de um jogo assim. É, vai bonitinho. Um gráfico maneirozinho. Pá. Tem os efeitos sonoros. Deve valer a pena pra quem gosta desse tipo de jogo. Eu não gosto. Então, eu nem jogava. Perdão. O jogo número 15 chama Hogan's Alley. Em tradução literal seria Beco do Hogan. Né? Que é um jogo que eu nunca vou conseguir jogar no meu DVD britânico imagem. Por quê? É, vai entender quem fabricou essa máquina. É, fez isso. Por quê? Porque precisa da pistola. Eu ficava muito chateada que quando eu era criança eu não entendia isso, gente. Eu tinha oito, eu tinha nove, dez anos. Eu não entendia isso. Eu tentava sempre jogar de jogo. E... Vocês ouviram isso? É um gato. É o gato da vizinha. Meu Deus. Enfim, Hogan's Alley, Beco do Hogan, ou Hogan, sei lá, é um jogo que eu nunca consegui e nunca conseguirei jogar no meu DVD animais. Talvez, num emulador de computador, uma coisa mais elaborada. Por quê? Porque esse jogo precisa da pistola, aquela pistola que você usava, que eu praticamente vi uma vez ou outra na casa de alguma conhecida, etc. Eu nunca cheguei a jogar com pistola. E, por causa disso, você vai ver, é um jogo, basicamente, um jogo de tiro, né, onde você tá num beco, né, o nome é isso. É um beco. E aí aparecem três personagens e eu acho, eu acho, né, porque eu não consigo jogar, porque eu não tenho a pistola. Você tem que apontar pra um deles e, tipo, ah, plantou, atirou, tipo, pra descobrir o que eles fizeram. Eu já não sei se é um crime, se é alguma coisa assim, entendeu? E aí vem o jogo número 16, que pra mim, depois do Moverman, ele é o segundo melhor dessa lista. Segundo ou terceiro? Ele fica muito na dúvida, né? O nome desse jogo é Ice Climber. Ice Climber. Que, em tradução literal, é escalador de gelo, subidor de gelo, escalador de gelo. Basicamente, você é um escalador de gelo, com roupas de frio e, tipo, uma, acho que é picareta, não sei. Que aí você cava, é, você cava não, você faz buracos na, tipo, como se fosse tetos. É, não é teto. É como se você estivesse numa montanha, porque o jogo é assim, ele se apresenta assim. Você tá numa montanha e aí você tem que escalar até o topo dela. Sendo que, tipo, a montanha começa verde, eu acredito que seja, tipo, mata. Aí depois a montanha fica meio que, é, vermelha, marrom. E aí eu acredito que seja, tipo, terra pura, tipo, uma serra, sabe? É, e aí depois ela fica, tipo, azul, tipo um gelo. Como se lá em cima tivesse, isso é a minha interpretação, tá, gente? Eu não sei se realmente é isso, não, tá? Coisa de criança, eu pensava assim. E aí você tem, por exemplo, tem os NPCs que você não pode encostar. Você não pode encostar no pinguim, você não pode encostar no pássaro, você não pode encostar em nada que eles soltarem. Inclusive o pinguim, eu acho engraçado isso, né? Porque eu nunca imaginei um pinguim na montanha. Mas tudo bem, é, o pinguim, ele, você fura, né? Pra você poder ir subindo, né? É, subir. E ele vai tampando, né? Então você, tipo, você tem como até dar uma porradinha no pinguim, né? Não faço isso na vida real. É, mas... O ideal é você subir o mais rápido que você puder. Porque a graça do jogo, na verdade, é pegar a berinjela. Você vai, vai lá em cima, pega a berinjela. Aí você vai pro Bones States. Quanto mais berinjela você pegar, você é mais feliz. Entendeu? É isso. Esse é o Ice and Clean Bird. É, pra mim, um jogo fenomenal. Um jogo muito, muito gostosinho de jogar. É muito simples. A gameplay é simples. E os gráficos são muito fofinhos. E tem uma musiquinha muito legal também. Muito da hora. O jogo número 17 se chama Magic Jewelry. Jewelry. Acho que eu pronunciei certo. Joias Mágicas. Que basicamente é um jogo de... Vamos botar assim. É como se fosse um Colons. Exclusivo da Nintendo, eu acho. Pelo que o Google está me dizendo. Ele é exclusivo da Nintendo. Mas tá aqui pra download pro Google Play, né? Mas tudo bem. Na época, ele era exclusivo da Nintendo. Eu acho que ele e o Colons. Não sei se o Colons. Acho que é. Não sei. Mas o Colons eu jogo no meu Master System. Eles são meio que concorrentes, né? É a mesma coisa, tá? Colons, Jewelry. É a mesma jogatina. Você tem que fazer uma sequência de três. Pode ser na horizontal, vertical ou diagonal. Três ou mais, né? Geralmente três. E aí, é o Tetris. É basicamente um Tetris com joias. Mas que jogo maravilhoso. Que jogo lindo. Eu jogo... Ele é muito simples. Ele já entra, já vem o jogo, já vem a musiquinha. É muito simples. Vai ficando mais rápido, né? Conforme você vai fazendo mais pontos. Ele é simplesmente maravilhoso. O jogo número 18, eu acho que a pronúncia dele é assim. Karateka. Que é basicamente um jogo de Karate. Jogado com dois personagens. Onde você controla um deles. E aí, você tem que lutar Karate. Acho divertido pra caramba. Lembro que... Quando eu era criança, eu acabei descobrindo esse jogo depois. Eu meio que dei uma ignorada nele. E descobri ele depois. E tipo, depois que eu descobri... Cara, que maneiro. Porque, como eu falei, eu adoro emulação de esportes. E o Karate é um esporte. Não é só, tipo, luta. Eu gosto muito de jogo de lutinha. É muito divertido. Mas o Karateka tem os movimentos diferentes, sabe? Eu não sei explicar, assim, tecnicamente o que eles fizeram, etc, etc. Eu só tô aqui apresentando a lista do nome dos jogos. Mas, basicamente, você tá lá, né? Com a roupa do Karateka. E é muito legal. Porque, tipo... Você vai, luta, luta. Vai avançando. Sendo que... Não é um jogo, assim, que, tipo assim... Não é... Não me prendia ao ponto de eu querer ficar lutando até passar todas as fases. E que eu achava engraçado que o boneco era meio rosa. Mas é isso. É o Karateka número 18, tá? 19. E se chama... Eu não sei pronunciar, vou ter que recorrer a um... Não é o quê? Milipid. Que é, basicamente, o jogo da minhoca. Você tem que combater o Milipid antes dele te comer. É isso. A verdade é essa. Enfim. Esse é o jogo. Jogo de número 20... Se chama... Puyang. Acho que é assim. É Puyang ou Pohjan. Que você... Eu chamava, tipo, da Hello Kitty, né? Porque esse jogo... Esse jogo me dava duas cabeças. Por quê? Olha, dá pra ver pela tela, né, gente? Pela tela já dá pra ver. Que, tipo... Esse gráfico aí que eles botaram, esse negócio branco no fundo azul. Isso dá uma duas cabeças. Você não consegue entender o que tá acontecendo. Eu achava que esse jogo era da Hello Kitty. Eu nem sabia o que seguia o Capuyanto. Basicamente, você tá... É esse animalzinho do lado direito. Que tem que ficar jogando coisinhas nos balõezinhos que aparecem do lado esquerdo. E eu achava isso parecido com a Hello Kitty. Me pergunte por quê? Não. Me pergunte ou por quê, tá? Mas é isso que eu achava. Jogo de número 21. Popeye. Onde você é o Popeye. Aí, isso é muito maneiro. Porque eu assistia Popeye quando era criança. E era muito divertido. Porque é a Olivia. Ela joga vários coraçõezinhos. Você controla o Popeye. O NPC é o Brutus. E aí, você vai pegando os coraçõezinhos. E, por último, você tem que estourar, tipo, um cadeado pra liberar a Olivia. E aí, isso vai te dando acesso às outras fases. Sendo que é um jogo difícil. Eu acho difícil. Eu fui jogar. Fui tentar. É assim, eu só consegui ir até a segunda fase. Depois disso, o Brutus fica muito rápido. Ele joga a garrafa em você. É... Mas, assim, vale super a pena. Porque é um jogo muito fofinho. Muito fofinho. É o tom nostálgico do desenho que eu via. Mas uma boa gameplay. Com bons gráficos da época. Então, é o trio ternura. É Popeye, né? É isso. Come espinafre, crianças. Jogo de número 22. O jogo número 22 se chama Road Fighter. Acho que é isso. Road Fighter. Em tradução literal, seria lutador de estrada. Você controla um carrinho vermelho. Em um gráfico 2D. É... Onde você tem uma corrida que eu vou... Eu acho que é corrida de sprint. Eu achei esse nome. É uma corrida. Sendo que você vai perdendo gasolina. Obviamente, né? Quem não sabe isso, né? Você anda, a gasolina gasta. E... Mas você não tem o suficiente. Ou seja, você meio que tem que ficar abastecendo durante a corrida. Sendo que tem outros carros. Aparecem uns carros pra poder te ferrar. Uns jogam mais bombas durante o caminho. E... Né? Acaba muito rápido a gasolina. Então, é... É de novo um combo, né? Tem a boa gameplay. Tem um gráficozinho maneiro. Tem uma musiquinha maneira ali, né? E pá. Você... Você chega a 200 km por hora. Acho engraçado isso. Né? E você vai perdendo gasolina. Ou seja, você fica lutando por gasolina. Você vai correndo, perde gasolina e vai achar gasolina. Vale muito a pena jogar. É um joguinho muito, muito simples. Mas que compre o que promete, né? Jogo de número 23. Sky Destroyer. Né? Destruidor de Céu. Minha tia ouvindo isso, tá repreendida em nome de Jesus. Mas não é nada disso. É porque tem uma diferença do Sky e do Heaven. O Sky é o céu que a gente vê olhando pra cima. E o Heaven seria o céu celestial. O céu das religiões. Enfim, o céu não físico. Basicamente, você é uma navezinha. Você sobe a voo. E você tem que ficar atirando. Já tem quatro jogos assim, já, nessa lista. É por isso que eu não gosto. Eu acho meio repetitivo. Mais um joguinho de tiro com nave. Ah, você tem que atirar. Não pode deixar pegar em você, etc. É isso. Acabou. Jogo de número 24. Star Sawyer. Sol. Pera aí. É soldado estrelado, tá gente? Soldier. Star Soldier. É... Soldado Estrelar. Né? O nome já diz, né? É bem autoexplicativo. É um jogo... Mais um joguinho de tiro, de nave. Esse aqui eu já até gosto, né? Porque tem o fundo preto com as estrelas representando espaço. Acho muito legal, muito bonito. É... Aqui, se eu não me engano, você não escolhe a nave. Você já é uma nave fixa. E aí você vai atirando e tal. E nas coisas. É bem bonito também o gráfico. Gosto. Acho muito bonito. Até você chegar num fortão lá, que você tem que ficar atirando nele. Bem básico, né gente? Mais um joguinho de tiro, ó. Em sequência. Dois de tiro, com nave. Jogo de número 25. 25. É... Tênis. Tênis. Né? Outro jogo de esporte. Mas esse eu já não gostava, porque eu não conseguia jogar direito, entendeu? É... Eu acho que eu não conseguia mesmo. Eu era ruim na gameplay. Mas é um tênis de... Mas é um tênis. Mas é um jogo de esporte muito divertido. Por ser esporte. Eu gosto muito. Mas tênis não é um esporte, assim, que me agrada tanto, assim. Eu tentava sacar, tentava secar. E não conseguia sacar. Eu nunca acertava o ponto certo, sabe? De apertar o botão, dar raquete. Porque... Jogo número 26. Mano, da minha idade, né? Representando a minha idade. O melhor jogo de quebra-cabeças da vida. Quem nunca jogou Tetris. Tá vivendo mal. Eu e minha mãe jogávamos esse jogo. Era muito divertido. É um jogo simples. Você tem a opção de música e sem música. Os dois, tanto faz. Na verdade, não tem uma música tocando. Tem efeitos sonoros, né? Ele é maravilhoso. Ele é simples, funcional. Ele é o trio ternura. Simples, funcional. Tem uns gráficos bonitos. Tem uma musiquinha maneira quando você passa de fase. É um jogo viciante. Quem nunca jogou Tetris, assim? Tipo, é muito legal você fazer as listras. As colunas, né? As linhas. É linhas o nome. As linhas certinhas. E aí você vai fazendo as linhas. E vai dando... E vai saindo, assim. E quando sem querer você quer... Porque a gente sempre acelera, né? Na hora de descer a peça. A gente acelera. E na hora que você acelera, vai rápido demais. E o negócio vai tudo errado. E caga a sua estratégia toda. O negócio fica... Aí você perde. Mas, assim... É um jogo muito legal. E tinha como você jogar de dois. Minha mãe gostava muito desse jogo. E ela não gostava de um joguinho. Mas, desse jogo, ela gostava que ela jogava. Às vezes, até sozinha, assim. Né? Ah, tava ligando ali. Ah, não. Deixa eu começar a jogar. Ela via. E tal. Esse negócio de gostar de quebra-cabeça. Eu herdei dela. E... O último jogo da lista, né? Que também é um dos meus favoritos. Worker in Crew. Acho que é assim a pronúncia, tá? Eu gosto muito desse jogo. Por quê? É um jogo de quebra-cabeças. Estratégia. Onde você é o Mario. E você tem umas cinco vidas. E você tem que, basicamente, quebrar paredes. Bem parecido com o Malvê, né? Sendo que você tem que correr dos NPCs. Você sobe as escadas. Você desce de níveis. É tipo como se você estivesse num prédio. E esse prédio... Mas não é um prédio, né? Parece um prédio. Porque tem, tipo, uns andares. E aí você tem que, meio que, destruir a construção que tá ali. E correr dos NPCs que eu chamo de jacarés. Mas eu não sei se são jacarés. E tem uns rosinhas que eu chamo de... Tem uns rosinhas que eu chamo de rocaholic. Porque eles são uns carinhas que ficam andando... Subindo escada e descendo escada. E eles parecem... Eles passam muita vibe de gente que é viciada em trabalho. Né? É um jogo maravilhoso. Muito legal. Tem, acho que, 100 fases. Eu nunca consegui passar da 20, sabe? Eu ficava ali jogando e parava. O legal dele é que ele parece ter um save state, né? Porque ele deixa você selecionar a fase, né? Não tem um save state. Mas ele deixa você selecionar a fase. Então isso ajuda você. Tipo, ah, outro dia eu vejo. Ou até ver um gameplay e depois voltar a jogar. Agora sim, finalmente o mistério foi solucionado. As perguntas foram respondidas. Os 27 jogos do Britânia são esses, tá? O canal tá chegando já a mil inscritos. Eu quero pedir muito obrigado a todas as pessoas que estão inscritas. E gostaria de convidar as que estão vendo esse vídeo e não estão a se inscreverem. Porque vai me ajudar demais. E talvez vai que esse vídeo tenha o alcance. E finalmente as pessoas saibam os 27 jogos. A lista dos jogos, né? As pessoas que tiveram esse aparelho na época que ele tava sendo vendido mesmo. E poder ter acesso, né? Rever, relembrar jogos da infância e da adolescência. Enfim, eu desejo um feliz ano novo. Provavelmente esse vai ser o primeiro vídeo do ano. Eu espero que o meu canal esse ano possa ter mais conteúdos, né? Eu possa voltar aqui com mais frequência. E, enfim, é uma forma de eu agradecer a todos os inscritos. E aos que estão chegando. Talvez com esse vídeo e com outros. Meu muito obrigado. Então é isso. Caso algum você tenha algum comentário, sugestão. Eu acho que agora não vai ter mais nenhuma dúvida. Porque eu já falei quais jogos são, né? Você deixa aí seu comentário aí embaixo. Dá o like ou o dislike. Enfim, você pode dar o que você quiser. E é isso. Até uma próxima. Valeu!